Um clássico pra dirigir e outro pra morar me trouxe aqui hoje na Vila Clementino e olha só o carro que o Henrique escolheu. Bacana Henrique, tudo bem? Tudo bom? Um Alfa, cara. Isso, um Alfa GTV dos anos 70. Bianco Spino. Maravilhoso. Eu achei ele genial. Super combina com a casa, com essa cara meio toscana. O nosso primeiro carro, o Alfa, não, foi um BMW vermelha. É 30. Depois a Cherokee, que a Mari deu rolê e eu não. Fiquei um pouquinho com inveja. Se você não sabe do que a gente tá falando, são os dois primeiros episódios dessa série. É só procurar lá no nosso canal do YouTube. Cara, eu vou te mostrar a casa. Daqui a pouco, primeiro você vai me levar pra dar um rolê nesse carro. Vamos. Vamos nessa. Henrique, esse então é um Alfa Romeo. É um GTV. GTV. Que era o Coupé da Alfa Romeo da época. Você pode notar que as proporções dele, ele é bem compacto, né? Com linhas muito fluídas, muito agradáveis. Ele tinha muita tecnologia pra época em termos de motor. A motorização dele é qual? É um 2.0. 2.0. O carro é de 70... 74 esse carro. 74. E ele é bem a essência de um carro italiano. Eu diria que ele é uma Ferrarinha, sabe? Com, né? Claro, mais civil. Guardadas as devidas proporções. Mas você vê a ergonomia aqui, volante, volante de madeira, o câmbio, o super na mão. E esses carros são espetaculares. Essa coisinha pra abrir o vidrinho lateral aqui é muito linda. Muito cuidado com o acabamento. Sim, sim. E uma coisa curiosa, né? O carro de 74, a grande diferença que existe entre os carros americanos e os carros europeus nessa mesma época, né? Em 74, os Estados Unidos estavam fazendo os Titanic, né? Sim. Os carros gigantescos. American Way of Life, né? É, exato. Aquela carro que, enfim, era outra proporção e outra intenção, né? Era bem feche. Esse é um carro muito mais pessoal, né? É, esse carro é um carro de emoção, de prazer em dirigir, de design, de detalhe, acabamento. Ele é um carro esportivo, assim, você considera ele um carro esportivo? É, é um coupé esportivo. Ah, legal. É sempre essa história, né, cara? Tipo, a gente dá a volta nesses carros, você vai pra outro mundo, né? É. Você vai pra outro universo, né? E agora que a gente já deu a nossa voltinha e eu já curti o carro, agora eu vou te levar pra conhecer a casa. Uma casinha de vila bem surpreendente, viu, cara? Bem diferente do que você espera de uma casa de vila. E aí, que casa de vila é sempre uma surpresa e essa aqui é uma dessas que são meio extraordinárias, cara. Ela tá no cantinho da vila, é uma vila pequena e tem um lote muito bom, né? Um espaço bacana que formata esse jardinzinho logo de cara, um super impacto, bem com cara de italiana. Tem até o Balcão da Julieta, tem até o Balcão da Julieta, tem. Muito gostoso. E uma casa de vila, normalmente você espera que ela seja um pouquinho menor. Essa é uma casa super confortável. Na parte de baixo, aquela coisa clássica da casa reformada, que é integração absoluta dos ambientes, então você tem estar, jantar e cozinha numa conexão única. E depois serviço, apoio, etc. E em cima, que é uma coisa difícil, são três quartos. Sendo uma suíte com um banheiro super legal, uma banheirona. Você vai dar uma olhada lá, com um vidrão e tal. E uma passagem lateral, que também é uma coisa difícil de casa de vila, porque normalmente elas são coladas uma na outra, né? Ter essa passagem lateral aqui, que também traz ventilação, traz luminosidade, é muito agradável isso, é difícil de encontrar. Mais esse super pátio. Sim, muito agradável. Espacinho de churrasqueira, forninho ali, mais um forno de lenha, um fogão a lenha e garagem. Então dá pra pôr o carro cobertinho, bonitinho, bacana. Ótimo, assim que a gente gosta. Integrado, garagem com o ar externo. Garage coberto, cuidado dos carros bacanas que você tem. E bônus, bônus é a gente subindo essa escada. Vamos lá que eu vou te mostrar. Henrique, subiu. A gente tá em cima da laje, da garagem e da área de lazer. Tem essas surpresinhas aqui em cima, cara. Que aconchegante, hein? Uma área privativa de lazer. Exato. Tem lá embaixo, tem churrasqueira e etc. E aqui em cima, uma piscininha. É um spa, com espaço pra sentar e curtir com a galera. Aqui mais um espaço de relax, pra você ter até uma rede, uma sauna, um banheiro de água. Com esse visual de planta, tijolinho, ar livre. Muito gostoso. É gostoso, cara. Já dá pra imaginar a galera curtindo. Esse espaço todo por aqui. Ótimo. Henrique, desafio pra ver se você consegue trabalhar na reforços urbanos. Defina essa casa em uma frase. Nossa, é uma casa... É muito um cantinho particular, assim, gostoso pra trazer os queridos, né? Ela é muito, assim, dolce vita. Tá, total. Tá contratadíssimo, cara. É tudo a ver. E ainda nessa pegada, pegada italiana. Com esse carro sensacional. Adorio o passeio com ele. Curtiu a casa? Muito. Muito gostosa. Muito aconchegante. Bacana, bacana. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Mais uma casa legal. Mais um carro incrível pra vocês. Até lá. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Obrigado.